Então, galera, nesse vídeo eu queria testar com vocês aqui o Cain de Mão Queda Mortal, um dos Cain de Mão mais usados do Destiny 2 Ano 1. Última vez que eu fiz um vídeo dela, ela tinha sido anunciada que ia voltar pro jogo, né? Daí eu fiz um vídeo com a Queda Mortal, não tinha basicamente porquê nenhum bom. Daí quando voltou, eu não fiz mais, não tinha pego ainda, né? Então aqui, Queda Mortal com Vindicação da Vanguarda, Nascente, Movimento Contínuo, Cardo Acoplado, Compensador em Câmara, Bundle de Sucesso Rápido com Mod. Poderia colocar aqui Ceador de Emergência também, pra 14 balas. Fica aí entre vocês, eu tava usando o Bandolet Sucesso Rápido nesse vídeo, mas realmente agora que eu penso que o Ceador de Emergência não é tão ruim. Estabilidade com Boba Prima e, cara, a estabilidade dessa arma aqui é muito alta. Você vê quais que jogam no controle, por favor, também, que é muito, muito alta a estabilidade desse Cain de Mão aqui. Em compensação, você não tem tanto alcance quanto o Cain de Mão tipo Falqueiro, Falcumuna e por aí vai, né? É tipo um 140 aqui, tem mais estabilidade, mas menos alcance. Então tá aí. Primeira gerada com o monitorizador e com a voz que eu estou usando. Aqui é sem remorso, é craftada, tem aqui foco frágil, detector de ameaças, munição precisa, pequeno calibre, Bandolet Sucesso Rápido com Mod e aqui, tô só esperando por colocar aqui no nível 30, pra pegar o monitorizador dos íris que eu tenho aqui em momento, mas é isso. E esse monitorizador que eu estou usando aqui é o azul celeste amaldiçoado. Agora vai lá, vou estar no VAC 3.7 caçador e bora lá pra quem ver. Bora lá testar aqui, DFA atualizada. Eu fiz o vídeo dela, mas na época... Meu, que isso que eu também me deu, velho. Mas na época, ela é desatualizada ainda, ela é da... Como é que é? Sunset. A gente mete no slide de um lado, né? Famoso. Não consigo ver... Mano, o que é isso aqui, velho? O cara vai puxar aqui na direita, velho. Mano, apesar do outro lado, velho. WTF? O que que eu vou, mano? Um tiro. Ai, Deus. Massa. Não sei se vai pegar, não pego. O cara vai pegar pesada. Não. O cara só passou, velho. Ok. Cara, nada demais até agora, velho. Muita estabilidade. Isso eu posso dizer de boa, velho. Muita estabilidade é da porra, velho. Tiro. Boa. Deixa eu ver se o cara vai perseguir na direita. Foi também. Ué, ele tinha passado? Se ele passou nem vivo. Ok, o cara ali em cima. Foi. Foi também. Ele viu de pesada, filho. Deixa eu ver se conseguiu o cara aqui nascer. Foi. Ok, tá me indo muito bem, velho. Oito balas. Será que abre? Ai, Deus. Nice. Alfado. Foi puxado. Mano. Tem quantos titãs lá, velho. Um, dois. Tem cara que vai vir para o direito, eu acho. Olha aqui, ó. Vai estar de SMG. Tem que ficar um pouco na minha distância, velho. Tem dois caras. O cara aparece ali embaixo. Um. Alfado. Isso, te meti. Bota o cara aí, velho. What the fuck, velho. Que isso, cara. Foi. Foi também. Cara, de alcance ela não é muito... Cara, ela tem uma estabilidade enorme, velho. É bizarro isso aqui. Parece que um tremor. Assim, de estabilidade, velho. De estabilidade não, não. De alcance, é horrível, velho. Acho que uma coisa para a outra, né, velho. Fingi que entendi. Ficou na minha tela. Tudo aqui na direita. Deixa eu ver se consigo ajudar. Você foi quase? Foi. Granada ali embaixo. Tá aqui. Tem cinco caras ainda, velho. Isso aqui é essas horas o cara já ia ter quitado. Esquiva. Um tiro. Gastou medo e o outro ficou um tiro. Normalmente para o Arkhan se esconder ali embaixo. Aqui embaixo da ponte. Não sei se vai ser o caso, mas espero que seja o caso. Vai aparecer? Foi. Cara, tá indo indo. O partido tá indo muito bem, velho. Igual maluco, velho. Cara, vem cá. Sai da... Sai do... Sai do super-evo. Ai, granada. Meu Deus. Ok. Bora tentar ver o que a gente sai... Aqui. Granada ali. Tá todo mundo de sniper. O cara vai morrer. O cara tava tão focado na sniper, velho. Que o cara morreu pra granada. Tava lá durante duas horas, velho. Foi. Carrega essa aqui, velho. E... Não... Não ficou um tiro, velho. Acho que antigamente eu matava ele, velho. Sem sacanagem. Nosso falcão se comeu. Cara, assim, velho. Ah, eu não tremei, velho. Mas não tenho alcance. Acho que é uma por outra, né, velho. Massar um pouco. Calma, mano. Foi mal. Vou capturar aqui a B com ele, velho. Se esse cara me quiser deixar. O cara ficou um tiro. Continuar capturando. O time a gente morreu pra granada, velho. Tchum. Não sei se ele vai aparecer. Tem pesada na área, velho. Não quero que eles peguem. Cara, bem ali atrás. Foi. Aí. Um... Um tiro, velho. Faz esse aqui. Esse aqui vai pra recarregar. O cara... Qual é a esquerda, eu acho? Não. O cara aqui embaixo. Ok. Pega a bala. E nice. Cara. Eu vou estar aqui... Não. Vou estar aqui pro meio, velho. Mas acho que não vai dar, não, velho. Massar ali em cima. O que foi? Veio aí. Um tiro. Mas tá de boa. Foi. Cara, não chegou a gastar o orb comigo. Isso é bom. Boa. E... Boa. Nice. Cara, vou pegar o meio aqui de novo. Que é... O primeiro cara que aparecer é derretido. Aí, tá vendo? Foi. Tentar avançar aqui pra direita, já que eles estão distraídos, eu acho. Foi. 40 de dano, velho. Isso não é muito bom, não, velho. Vou pegar o QA também. Fecha. Coitado do cara, velho. E aí, mano. Que bom? Ok. Beleza, né? O cara morreu do nada. Só aceitar, né? Calfado. Tem mais cara vindo aqui, velho. Foi. Esquiva. Cara, esse cara tá lagado, velho. Impression minha. Impression minha. Pode ser impression minha. Usei a invisibilidade pra nada. A gente não trocou. Ficou um tiro o cara, velho. Tem dois caras ali. Tentar fazer o seguinte. Visível. Ok. Adeus. Alô. Vem cá, mano. Não. Não, velho. Tava me focando um pouco ali, velho. Eu não peguei na última verdade. Tá ótimo. Meu tiro de dois não saiu depois, velho. Infelizmente. Deu tiro de queijo de mão. Aí eu queria puxar a doze. E não saiu. Parada ali. Deixa eu ver se eu sou por aí, né? Peraí. Ok. Nice, 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 nice. Granada. Não sei se ele vai querer rushar. Tinha granada ali pra ele exatamente não fazer isso. Uma das melhores massas da conta, né? Massa. Vai querer voltar. Foi. Isso. Cai na minha fumaça mesmo. O cara ali na esquerda, por isso que eu tava meio que fugindo. Passa tudo super. Foi. A pesada tá aqui embaixo, velho. Foi. Ai, Deus. Foi. Ok. Massa. Isso aqui. A gente carrega essa e pega a pesada. Ok. Tá no rift, velho. Foi. Acho que ele tá morrendo aqui embaixo, velho. Ok. Eu não sei exatamente o que você tá fazendo, velho. Só vou... Entendi, velho. Tem um cara que vai aparecendo embaixo. Boa. Cara, eu vou... Massa aqui. Vou esperar só um pouquinho. Vou aqui pra esquerda. Calma aí. Esse cara... Um frambuso. Massa. Um tiro. Cara, tem um teammate ali, é. Pra finalizar os caras, velho. Deixa eu escovar isso. Boa. Cara, esse cara é maluco, velho. Esse arcano, ele é... Meio maluco mesmo. Tá de boa. Aí. Acabou. Cara, bora pra quantas kills? Cara, dois supers. Cara, eu chuto umas 40, velho. 35, 40. Foi boa a partida, velho. Poderia ter sido um pouco melhor. Principalmente se eu tivesse de pistoleiro, velho. Pistoleiro aqui seria muito bom, velho. Mas bora ver. É. 34. E eu ia falar 35, 40. Mas tá de boa. Cara, 8 capturas, velho. Isso aqui é um giga chat total, velho. Tá aí. Agora, 34 kills. 11.33 de KD. E eu devo juntar outra partida que foi boa, mas infelizmente cortou os passos ali, né? Fiquei sem espaço no disco. É... Então eu devo postar esse aí também. Tipo um bônus. Então você deve ter visto antes ou depois. Depende de como eu editar esse vídeo aqui. Mas de boa. Cara, eu gostei muito da DFA. É... Cara, um Q1 de mão é complicado, velho. Porque SMG tem muito alcance e meio que anula esse tipo de Q1 de mão, que é muito bom. Não é um 180, mas tem muita estabilidade. Tem um pouco mais de alcance que um 180. E... Mas tem menos alcance que um 140 normal. Pelo menos esse aqui é meu, né? E eu acho que é a DFA assim mesmo. Tem muita estabilidade. E um pouco menos de alcance do que os normais. Tipo Falqueiro, Falcuna. É a Palindrome. Então, tipo assim, velho. É bom. Se você gostar de um Q1 de mão e gosta de estabilidade nele. É bom o Q1 de mão, velho. É bom. É... E eu acho que com o nerf do TAB, meu treino vai ficar melhor ainda, velho. Mas tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem a gente viu até aqui. Muito obrigado se inscrevam. E obviamente, entram no canal do Discord. Me sigam no Twitter. Nos vemos amanhã. Mais tarde, pra mais vídeos aqui no canal. Falou. Tchau.